O uso de celulares é constante e diário na população brasileira. Segundo a Anatel, o país conta com mais de 256 milhões de aparelhos no Brasil. No município de Jacareí, existem mais de 285 mil aparelhos, contrastando o número de 211 mil habitantes. Com o mundo cada vez mais globalizado e a grande quantidade de modelos indo dos mais caros aos mais acessíveis, os telefones celulares se tornaram o grande alvo de furtos e roubos no Brasil. De olho nessa situação, o Ministério da Justiça lançou no final do ano passado o aplicativo Celular Seguro, uma ferramenta de rápido bloqueio do aparelho celular. O aplicativo é bem simples e fácil de usar. Ele está disponível para aparelhos Android e iOS e ocupa pouco espaço na memória do aparelho. Para acessá-lo, é necessário fazer login com a conta GovBR. Depois, basta preencher a opção Pessoas de Confiança, com dados de conhecidos ou familiares que poderão criar ocorrências em seu nome em caso de roubos ou furtos. A opção seguinte se chama Registrar Telefone. Aqui você registra os aparelhos em seu nome e os vincula ao seu CPF. E por fim, a opção Registrar Ocorrência, onde você ou alguém de confiança pode criar ocorrências de forma simples e rápida. Essa ferramenta é mais uma ferramenta que visa auxiliar o combate ao furto, roubo e receptação de aparelho telefônico. Ela foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública e tem a principal finalidade de agilizar o bloqueio e o registro dessa informação. Então, o usuário pode criar uma conta, um login e se cadastrar nessa nova ferramenta que faz parte do governo federal. E assim, caso venha a ser vítima de subtração de furto e roubo de telefone celular, ela pode cadastrar uma pessoa de confiança para realizar esse bloqueio. E esse bloqueio exatamente usará o número de e-mail desse telefone. O delegado Rafael acrescenta que mesmo que o usuário ou alguém de confiança crie uma ocorrência por meio do aplicativo, é necessário que o cidadão faça um boletim de ocorrência. É importante que a gente pontue que o registro ou cadastro nesse novo aplicativo do governo federal não ilide, não afasta com que a vítima faça o registro de ocorrência na Polícia Civil. Porque é através desse registro de ocorrência que a Secretaria de Segurança Pública destinará, por exemplo, maior patrulhamento para a área onde tenha mais incidência de furto, em que a Polícia Civil também tomará ciência daquele crime e poderá iniciar as investigações. Então, esse aplicativo, essa ferramenta do governo federal é importante, mas o registro policial também é de suma importância.